Música Estimados irmãos, amigos, amigas, que Jesus nos abençoe. Nós estamos aqui com a incumbência de estudarmos o tema Atuação do Grupo Mediúnico Espírita na prevenção e pós-venção do suicídio. Realmente é um tema importante, uma vez que se refere à estruturação do grupo mediúnico para auxiliar os benfeitores espirituais na prevenção, ou seja, no atendimento às pessoas com ideação suicida encarnados e desencarnados, e também para aqueles que já perpetraram o ato do auto-extermínio. A estruturação do grupo mediúnico é fundamental para o amparo da casa espírita, para o amparo do trabalhador espírita. Essa é uma realidade geral. Quando nós voltamos o olhar para a questão do suicídio, ele toma uma relevância ainda maior pelas preocupações que os espíritos superiores demonstram nas condições que o grupo vem apresentar para que eles possam conduzir um espírito que tenha se suicidado para o atendimento na casa espírita. Então, nós vamos observar realmente que o grupo mediúnico é uma célula social que tem duas dimensões. A expressão célula social se refere ao que Allan Kardec coloca no livro dos médiuns que toca a unidade do grupo mediúnico. O grupo mediúnico, embora formado por várias pessoas, obviamente, ele constitui-se numa unidade. E é fundamental que esse grupo mantenha essa ideia de familiaridade, de amizade, de unidade, porque a harmonia dos pensamentos, a harmonia dos sentimentos, dos conhecimentos, é fundamental para que possam estar aptos em condições de um transe mediúnico que possa efetivamente colaborar com os espíritos que estão em sofrimento. É um grupo, portanto, uma célula social de duas dimensões, compostas por tarefeiros encarnados e desencarnados, especializados no socorro aos desequilibrados mentais, desencarnados ou encarnados, decorrentes dos desequilíbrios da obsessão, dos flagelos da obsessão e dos efeitos decorrentes da desencarnação sem o conhecimento da vida espiritual. O grupo mediúnico, portanto, está integrado na sociedade. Ele tem um papel social muito importante. Muitas vezes não se percebe isso. a possibilidade de intervenção positiva do grupo espírita, do grupo mediúnico, na comunidade em que ele está situado ou localizado. Então, é um grupo que realiza, efetivamente, promoção de uma massa social, e virtual, numa dimensão matéria. O grupo mediúnico precisa para que ele tenha uma compreensão segura da dimensão estual da vida. Dê perfeito o que é de uma distância desse exercício mediúnico no corpo das pessoas e no próprio aprimoramento do indivíduo como médico. se relaciona o fenômeno mediúnico exclusivamente à questão da produção de eventos no mundo material. Mas a mediunidade, o fenômeno mediúnico, ele atinge dimensões transcendentes? Certa vez, perguntaram a Xavier o que era mediunidade. Se mediunidade é a janela para o fenômeno espírito. E ele responde que a mediunidade é a janela para a vida. Portanto, demonstrando que, na verdade, quando nós estudamos mediunidade, nós estamos entendendo a realidade da vida. O grupo mediúnico, então, deve estimular-se e estimular a todas as pessoas que estão em contato com ele o estudo do espiritismo, permitindo uma compreensão segura da dimensão espiritual da vida. Os estudiosos do tema relacionado ao suicídio são unânimes em afirmar, a gente vê isso bastante no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, quando o indivíduo tem uma compreensão de vida futura. Isso é um grande preventivo da depressão e, consequentemente, do suicídio. Outro aspecto importante a se observar é que o grupo necessita ter estudos de espiritismo, mas também estudar especificamente as diversas formas de obsessão espiritual e o modo de prevenção e cura dessas obsessões, visando ajustar-se aos propósitos dos benfeitores espirituais que coordenam as atividades socorristas. O médium que adentra a sala mediúnica, ele deve ter a ideia de uma especialidade, de uma especificidade de tarefa que ele está desempenhando. Tarefa que ele assumiu no mundo espiritual e que agora ele tem oportunidade de ir trabalhando junto com os defeitores espirituais, buscar a reparação de débitos do passado e também ter oportunidade de crescimento espiritual. Nós temos que compreender também que a mente que alimenta a ideação suicida imediatamente se liga a outras mentes que desejando a ruína do desafeto dará maior vigor ao pensamento destrutivo, instalando o processo obsessivo que poderá culminar com o autoextermínio. Então, quando a pessoa começa a alimentar a ideia do suicídio, em tendo desafetos ou espíritos oportunistas que estão aguardando a brecha, a porta aberta, a emoção desequilibrada, vão fazer com que aquela ideia se repita insistentemente, se intensifique e a pessoa que não guardar uma estrutura do evangelho no coração, por exemplo, uma compreensão de vida futura, poderá, sim, chegar ao suicídio. O grupo mediúnico, estando estruturado para amparar essas pessoas, os espíritos, os benfeitores espirituais, naturalmente, carrearão aquelas entidades obsessoras para serem esclarecidas no grupo mediúnico, enquanto que, paralelamente, o paciente, a pessoa que esteja com aquela ideia repetida, obsessiva, de suicídio, possa ser atendida nos outros departamentos, nas atividades da casa espírita. Quando nós estudamos a temática do suicídio, não podemos deixar de lado uma obra ícone da temática, que é Memórias de um Suicida, em que Ivone Pereira pôde trazer do mundo espiritual informações preciosíssimas acerca da realidade de quem foi a pessoa que desencarnou. Mas, nesse livro também, Memórias do Suicida, ela faz um estudo muito importante sobre a atuação do grupo mediúnico junto àqueles que perderam a encarnação pela porta do suicídio. Ela fala do atendimento que é feito no mundo espiritual. Fazendo uma análise do capítulo 6 do livro Memórias de um Suicida, cujo autor espiritual é Camilo Cândido Botelho, a Ivone anota que o transe mediúnico é necessário para um certo grupo de espíritos suicidas que não têm condições de se despertarem no mundo espiritual e que acabam se delongando em ideias fixas que vão se repetindo sobretudo o ato do suicídio causando enorme sofrimento. Ela narra nesse capítulo 6 do livro que benfeitores espirituais ligados a Maria, mãe de Jesus, na colônia de Maria, buscaram grupos mediúnicos que teriam condições de atender esses espíritos. ela explica que eles permaneciam atordoados, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso e utiliza uma expressão muito importante, urgia despertados, ou seja, tirá-los daquela ideia, daquele estado comatoso em que como que num delírio permanente eles estivessem repetindo aquela cena que cometeram no momento em que se mataram. Então, por mais que os benfeitores espirituais estivessem do lado desses espíritos, eles não conseguiam sair desse estado mental, nem mesmo para enxergarem a própria realidade e darem continuidade na reparação, no reequilíbrio, no tratamento da saúde espiritual, enfim. Então, ela diz que o transe mediúnico pelo que ela descreve funciona como um ato terapêutico, o transe em si, o ato de entrar em contato psíquico com o médium e ele recupera aqueles sentidos que foram perdidos, os sentidos orgânicos, porque eles entram num campo puramente psíquico, sem contato com a matéria e isso lhes atordoa cada vez mais então buscaram grupos mediúnicos que foram encontrados aqui no Brasil e inclusive pelo que ela descreve nem todos os grupos mediúnicos teriam condições de atender isso. No livro há uma anotação muito interessante que os benfeitores espirituais buscaram organizações científicas onde o senso religioso e a fúgida moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade. Então aqui nós vamos perceber pela anotação de Ivone que os grupos mediúnicos vistos pelo mundo espiritual são organizações científicas. Aliás, esse é o próprio pensamento de Allan Kardec quando ele diz que o espiritismo é uma ciência nova de consequências morais profunda chamado aspecto religioso na verdade uma religião transcendental em que o adepto vai encontrar uma moral nova com referência em Jesus. Então os grupos que teriam condições de atender os suicidas seriam grupos estruturados no conhecimento organizações científicas mas que também tivessem pessoas imbuídas de uma transformação moral que lhes dessem condições de captação desses espíritos altamente sofredores no mundo espiritual com um ideal profundo de amor e de caridade ou fraternidade como é utilizada a expressão de Ivone. Nesse mesmo capítulo ela faz um estudo muito importante que exatamente sobre esse estado do espírito que inclusive é estudado também por André Luiz ele utiliza a mesma expressão no livro Libertação e nós tivemos oportunidade de anotar no livro Psicofonia de André Luiz Psicofonia nas obras de André Luiz que é um livro de pesquisa relacionado ao transe psicofônico em que na condição em que esses espíritos se encontram na vida espiritual muitas vezes as entidades estacionam processos auto-hipnóticos resultado do monoísmo ou da ideia fixada pelo ódio pelo remorso pelo medo e isso impede a realidade ou retorno à realidade ou ao fluxo contínuo dos pensamentos para esses espíritos as energias mediúnicas circulares no momento do transe provocam o que pode chamar de a crise do despertar constituindo-se numa ruptura nas elaborações mentais negativas que encerram ou interrompem o ciclo vicioso dos pensamentos obnubilados turbados perturbados fazendo com que a entidade volte ao estado consciencial ensejando-lhe sensíveis melhoras em nível mental perispiritual e emocional uma das coisas que normalmente não se percebe no momento do transe é exatamente que o espírito comunicante vai recuperar por alguns momentos como se disse os sentidos orgânicos que perdeu no momento da desencarnação como a pessoa não tem preparo para compreender a realidade espiritual a perda abrupta dos nossos cinco sentidos faz com que o indivíduo fique altamente perturbado porque ele entra numa realidade nova que ele não esperava encontrar principalmente porque as suas sensações as suas emoções tomam um relevo exponencial muito maiores do que quando tinha no plano físico isso causa uma perturbação muito grande ora se o indivíduo é um suicida isso vai para um grau superlativo em que o indivíduo não consegue ter uma clareza mental então ele é necessário ser levado ao grupo mediúnico para que através do transe em contato com as energias do médium ele possa se despertar para a realidade espiritual da vida ou seja ver perceber o estado em que sim no capítulo 6 ainda do livro Memórias do Suicida quando Ivone Pereira anotando as orientações de Camilo descreve o transe mediúnico de um suicida ela diz que há um sinal ou seja de um coordenador espiritual mais elevado ao Céssio e Romeu que eram os espíritos enfermeiros encarregados de conduzir o suicida até a reunião mediúnica aproximaram o suicida da médium no caso aquela que teria condições ali de atender aquela entidade comunicante dois médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanhavam então nós temos aqui dois enfermeiros e dois médicos espirituais encarregados do caso que estariam ali naquele momento promovendo a sintonia do médium e do comunicante estabelecendo contado aqui sua ligação com o precioso médium e também a este dispensando a mais desvelada assistência a fim de que em um contratempo sobreviesse os espíritos superiores informam sobretudo André Luiz que descreve também esse evento nos mesmos termos que no momento em que o espírito comunicante se aproxima do médium começa a acontecer uma troca de pensamentos é a vontade ativa do espírito com a vontade passiva do médium ambos se encontram psiquicamente e as ideias e as emoções se comunicam se intercambiam é um encontro de perispírito com perispírito o médium para ter essa condição psíquica ele recebe passes ele fica como que com o campo magnético mais intensificado para que ele possa perceber as sensações e as emoções do espírito Ivone Pereira nota que apossando-se de um aparelho carnal que piadosamente por momentos lhe emprestavam no intuito cristão de beneficiá-lo por ajudá-lo a conseguir alívio o desgraçado suicida sentiu em toda sua plenitude a tragédia que vinha lhe repetindo a mente e que ele esperava e que ele experimentava continuamente numa treva num martírio contínuo então quando ele reapossa dos sentidos físicos que ele havia perdido através do contato psíquico com o médium ele como que se desperta para uma realidade vinha só percebendo mentalmente e não conseguia se desvencilhar o trecho que nós vamos ler é extremamente importante para clarear o que estava acontecendo o espírito comunicante o suicida enlouquecido quando se liga a médium ele observa o próprio corpo que havia sido despedaçado sob as rodas de um trem então ela descreve vendo sobre a mesa os fragmentos em que se converter a seu desgraçado corpo por ele próprio atirado sob as rodas de um trem de ferro pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo chaga que lhe violentava a consciência arrebatou a jovem médium em agitações penosas e debruçando-se sobre a mesa pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos tentando reorganizar o corpo que via cheio de horror eternamente disperso sob os trilhos presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o alentúmulo costuma registrar ia nervosamente arrepanhando papéis livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa à disposição dos psicógrafos e nele julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas ossos triturados carnes sangrentas o coração o cérebro reduzidos a montículos repugnantes mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião a quem enxergava com facilidade suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno resumindo esse trecho muito importante do livro nos domínios desculpe o livro memórias de um suicida o espírito entra em transe liga-se psiquicamente a médium e o que aconteceu naquele momento ele recuperando os sentidos orgânicos que havia perdido ele pôde perceber o ambiente em torno mas ele teve também uma crise de alucinação e ele viu nos objetos que estavam sobre a mesa pedaços do seu corpo isso nos faz recordar uma orientação muito importante de André Luiz no livro Desobsessão e quando ele diz que não se deve deixar sobre a mesa da reunião mediúnica nenhum objeto André Luiz é claro ele diz que a mesa deve permanecer limpa naquela obra no livro Desobsessão psicografia e Malteira ele não chega e o que que a mesa é ficar sem obvone ilustra perfeitamente pelos quais possivelmente André Luiz tenha notado que não se deve deixar nenhum objeto no momento da reunião mediúnica porque esses objetos podem favorecer alucinações como nesse caso aqui descrito o suicida via nos objetos pedaços do seu próprio corpo e a médium uma jovem médium é assim que ela descreve essa intermediária que estava se predispondo ao trabalho ela se dobra sobre a mesa e descontroladamente reunia os papéis lápis livros juntando como se estivesse ali reunindo os pedaços do próprio corpo foi uma cena que o livro descreve que realmente é uma cena que comove imensamente por perceber a dor e o sofrimento do suicida que fica exposto no momento do transe mediúnico mas ele também embora estivesse tendo um quadro de alucinação ele pôde perceber o dirigente da reunião ele não conseguia ver os benfeitores espirituais mas como ele estava agora ligado à mente da médium ele já começava a se despertar inicialmente vendo o dirigente então o o dirigente da reunião a expressão utilizada por Ivone no livro do presidente a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiravam aqueles médicos que estavam acompanhando naturalmente o espírito suicida o paciente que estava se manifestando fala-lhe piedosamente consolam apontando a luz sacrossanta do evangelho do mestre divino como o recurso supremo e único capaz a socorrê-lo eleva uma prece singela e amorosamente ou seja o espírito entra em transe entra nesse estado convulsivo de choro de desespero tem um quadro de alucinação e o dirigente da reunião e aqui há um destaque muito importante a ligação do dirigente da reunião com aqueles espíritos responsáveis pelo atendimento ao desencarnado começaram a inspirar o dirigente da reunião muitas vezes o dirigente da reunião mediúnica não percebe que está sendo conduzido sob forte intuição e inspiração então colhendo esses pensamentos espontaneamente ele começa a falar calmamente com o espírito mas faz uma prece segundo Ivone descreve no livro essa prece que foi acompanhada pelos benfeitores espirituais que foi acompanhada pelos demais integrantes da reunião mediúnica tiveram um efeito balsâmico excepcional no espírito comunicante era como se estivesse colocando ataduras que balsamizaram aquela dor aquela angústia ele foi acalmando acalmando acerenando acerenando mostrando como se deve fazer para atender o espírito suicida que chega na reunião mediúnica que se manifesta em alto estado de perturbação espiritual não adianta inicialmente falar muitas coisas ele não está em condições de ouvir é necessário que ele a serene psiquicamente e a prece é um recurso excepcional para que possa trazer aquele medicamento ela utiliza essa expressão realmente era um bálsamo que chegava aquela alma que estava totalmente transtornada porque era o primeiro momento que ela pôde expressar o sofrimento que ela estava tendo no ritual a partir do momento em que o suicida se acalma se tranquiliza aí há um procedimento descrito por Ivone que pela descrição do livro é considerado extremamente importante o dirigente na medida em que o espírito tenha condições o dirigente da reunião mediúnica vai explicar pormenorizadamente aquilo que aconteceu e por que aconteceu então ele vai explicar onde ele está que está se comunicando através de um médium que está sendo acolhido amorosamente por benfeitores espirituais e explicar o ato o que ele estava vendo foi o ato do suicídio Ivone chega a dizer em entrevistas que esclarecer o suicida da sua atual realidade é levá-lo ao reequilíbrio à conscientização e é para ele extremamente importante para a harmonização do seu quadro interior do seu quadro psíquico e ele possa se abrir para o atendimento dos benfeitores espirituais um outro aspecto importante que Ivone anota ainda nesse capítulo 6 do livro Memórias do Suicida que a partir daquele esclarecimento do dirigente o suicida compreendeu e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repara até então isto é que era imortal continuaria vivendo vivendo ainda e para todo o sempre apesar do suicídio esse esclarecimento essa conscientização essa aceitação do momento de vida o reconhecimento do erro que cometeu mas que ele não é um réprobo permanentemente ele não precisa estar no sofrimento eterno mas sim buscar a reparação o seu próprio reequilíbrio é fundamental para a continuidade da marcha reencarnatória exatamente aquilo que Allan Kardec explica sobretudo no livro O Céu e o Inferno quando ele estuda manifestações de suicidas não é uma pena eterna a pessoa deve compreender o ato que cometeu entrar no estado de conscientização ou de expiação como é a expressão utilizada por Allan Kardec e a partir daí buscar a reparação porque não há pena eterna na visão espírita nós temos oportunidade de reparar o erro aceitando todas as consequências do erro cometido então o atendimento ao espírito suicida é sui generis ou seja requer uma equipe preparada requer ambiente apropriado requer uma atenção especializada que o grupo quando ele sente que está tendo manifestações de suicidas é porque ele foi destacado no mundo espiritual para essa atividade os médios são preparados para isso mas o grupo deve continuamente se aperfeiçoando para se ajustar a essa tarefa que ele foi encarregada no mundo espiritual feita essa observação sobre como é o transe e o que se deve dizer aos espíritos pelo menos o que é notado por Ivone no livro Memórias do Suicida nós queremos destacar também a estruturação dos médios para essa atividade diz Ivone Pereira que os benfeitores espirituais quando decidiram levar um grupo de espíritos para serem atendidos nas reuniões mediúnicas eles fizeram uma reunião prévia com os médios no mundo espiritual eles encontraram segundo estudo das fichas espirituais dos médios e isso é uma revelação muito importante todo médio todo médio tem um cadastro digamos assim espiritual nas colônias espirituais das quais ele procede e encontraram um grupo de 20 em que explicaram para esses 20 médios desdobrados pelo momento do sono que eles teriam essa oportunidade caridosa de atender os espíritos suicidas daqueles 20 apenas um pequeno grupo 6 abraçaram a tarefa por que isso? porque a tarefa realmente requer do médio uma dedicação um esforço e uma compreensão e aqui ela faz uma anotação muito importante os médios deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para o alívio dos desgraçados que teriam a porta eles se iam provavelmente idoso fã de lhes estancar as lágrimas seria até mesmo possível que durante o tempo que estivessem e se definisse impressões de indefinidas malvista de perda de apetite insônia diminuição do peso do corpo viessem surpreendê-los essa anotação de igônia apesar de parecer especificamente para suicida ela tem uma aplicação geral isso é uma uma explicação que vem de encontro a uma série de sensações que o médium exibe no dia da sessão mediúnica afastada a possibilidade de uma enfermidade é muito comum os médiums no dia da reunião mediúnica apresentarem uma mudança de humor e terem o que ela descreve aqui repito não são de espíritos suicidas mas por qualquer outro tipo de espírito enfermo que o médium cederá a passividade na noite então ele pode apresentar vertigem mal estar perda de apetite uma certa euforia uma certa ansiedade o médium necessita compreender que isso é natural na tarefa mediúnica o que está acontecendo ele está se sintonizando com a entidade que irá se comunicar com o seu intermédio essa sintonia é necessária porque o transe mediúnico não é um ato aleatório é necessário que o médium conviva pelo menos um pouco com o espírito ao menos nas 24 horas anteriores e é natural ele assimilando as emoções as sensações do espírito ele somatize mas amparado por benfeitores espirituais após a sessão mediúnica todas as sensações tendem a desaparecer muitos médiums ficam tanto quanto aflitos com essas sensações que eles exibem no dia da reunião mediúnica acreditando que é até uma questão de descontrole ou invigilância ou indisciplina mas a verdade não é isso faz parte do processo de sintonia é necessário que o médium conviva repetidos pelo menos por um tempo com o espírito que irá se comunicar quando um médium se especializa na tarefa de atender os suicidas segundo Ivone essas sensações são um pouco mais intensas mas também a eles não falta um amparo não falta assistência não falta proteção muito pelo contrário eles acabam tendo uma proteção à altura do esforço e do dispêndio de energias que terão por emprestarem o aparelho mediúnico por serem médiums para essa atividade de alta caridade que atenderem os espíritos suicidas deve permanecer numa vigilância permanente numa serenidade psíquica evitar as intranquilidades do dia a dia buscar na prece o conforto as energias necessárias porque muitas vezes não tem conhecimento total do compromisso que assumiu no mundo espiritual em quais tipos de espíritos ele estará se sintonizando para atender na noite na reunião mediúnica então é por isso que é importante que ele mantenha uma tranquila serenidade emocional aquela tranquilidade psíquica uma sintonia harmoniosa com os benfeitores pela meditação e pela prece para que ele possa ser instrumento adequado à mão dos benfeitores espirituais feita essa breve análise sobre a contribuição do médium nós queremos destacar também a importância do dirigente espiritual na atividade há uma expressão utilizada por André Luiz no livro Desobsessão que o movimento espírita vem pouco a pouco compreendendo e assimilando nós utilizamos ainda muito a expressão dialogador doutrinador mas a ideia mais clara dessa atividade de atender os espíritos em reunião mediúnica é na verdade de esclarecimento então André Luiz no livro Desobsessão utiliza a expressão médiums esclarecedores para se referir àqueles que vão dialogar para utilizar essa expressão com os espíritos sofredores na verdade se você for observar bem pelo que descreve Ivone no capítulo 6 mencionado e por André Luiz em diversas obras sobretudo no livro Nos Domínios da Mediunidade o dirigente da reunião mediúnica e seus assessores não estão promovendo efetivamente um diálogo com os espíritos eles estão esclarecendo os espíritos sobre a realidade em que eles se encontram é uma ideia que se imprime quando duas pessoas estão trocando ideias no mesmo nível mas a reunião mediúnica é um ambiente terapêutico de socorro a doentes encarnados e desencarnados obviamente que no momento do transe para os enfermos desencarnados então está acontecendo ali naquele instante um atendimento médico espiritual um esclarecimento como num consultório médico ou psicológico o paciente está ali sendo atendido pelo terapeuta pelo médico ou psicólogo no caso então na equipe em serviço diz André Luiz os médicos esclarecedores mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores são eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou socorro necessários o dirigente e seus assessores devem perceber que são médios intuitivos na verdade eles estão sendo conduzidos por forte intuição e inspiração e devem se preparar para essa tarefa é muito comum os dirigentes não perceberem a sua condição mediúnica alguns chegam a dizer que não são portadores de nenhuma mediunidade mas isso é uma falta de percepção do que realmente é a mediunidade e do papel deles na reunião mediúnica o ato de esclarecer os espíritos em reunião mediúnica também é um ato mediúnico no caso um exercício da mediunidade intuitiva e de inspiração ora se o dirigente é um médium intuitivo ele deve buscar desenvolver essa mediunidade através do estudo da meditação da oração do burilamento interior da reforma moral prescrever para si aqueles mesmos as mesmas prescrições que tem para os médios no dia da reunião mediúnica ter os mesmos cuidados de vigilância e de disciplina e começar a perceber a própria intuição no instante em que está atendendo um sofredor desencarnado que está ali incorporado ou em trânsito psicofônico no médium o que ele faz não é um ato de pura celebração mas de coletar as inspirações e intuições dos benfeitores que estão efetivamente conduzindo e dirigindo aquela reunião mediúnica eles é que efetivamente sabem do problema dos pacientes que estão se manifestando e o dirigente deve se sintonizar com esses benfeitores sintonia não é algo que se improvisa sintonia é algo que se conquista e que se intensifica com o tempo se nós queremos sintonizar com os benfeitores espirituais para sermos instrumentos dóceis na mão deles no momento do atendimento ao enfermo desencarnado nós temos que ter um preparo diário na auto transformação na melhoria moral pela prece e pela meditação no livro desobsessão temos também algumas orientações muito importantes de andré luiz sobre como atender aos espíritos aqueles que se manifestam e que é uma orientação mais ou menos geral embora nós estejamos estudando aqui o quadro específico dos suicidas mas também se atende a todos os espíritos que se manifestam na sessão mediúnica andré luiz do livro desobsessão explica passo a passo o desenvolvimento da reunião mediúnica desde a sua estruturação de ambiente até mesmo como atender aos espíritos sofredores nós buscamos anotar o que andré luiz explica no livro desobsessão e podemos identificar o que ele coloca ali é uma verdadeira estrutura e metodologia da assistência aos desencarnados andré luiz nos diversos capítulos desse livro que é uma verdadeira cartilha para toda reunião mediúnica ele coloca o atendimento aos desencarnados em três fases a primeira seria a razão e a natureza do atendimento a segunda o atendimento terapêutico e a terceira aquilo que andré luiz chama de encaminhamento vamos ver rapidamente cada uma dessas etapas logo que o espírito se manifesta logo que ele começa as primeiras falas as primeiras colocações o dirigente deve buscar imediatamente compreender a razão e a natureza do atendimento que ele fará então identificar segundo andré luiz se a entidade é masculina ou feminina ajuda na conversa que está tendo ali para que ela se desenvolva naquela linha psicológica mais satisfatória e mais próxima da entidade buscar saber se o espírito sabe como ocorreu a desencarnação se ele item 3 tem compreensão de qual a sua condição pós desencarnação ele está consciente sabe que desencarnou sabe onde está sabe quem o conduziu até a sala de sessão ele está dementado ele é um licântropo ele é um suicida ele é um obsessor ele é uma vítima isso é fundamental para que o dirigente possa intuir adequadamente ter uma base de compreensão de com quem não é ele está conversando e como ele deverá conduzir os seus pensamentos e principalmente no item 4 o foco das atuais preocupações do espírito comunicante ele precisa compreender isso para que o discurso que ele tenha não possa ficar desfocado deslocado da real necessidade da entidade comunicante essa razão e natureza do atendimento pode ser feita por intermédio de algumas perguntas provocativas que se faça cumprimentando a entidade perguntando se ela sabe onde ela está ou simplesmente deixando que o espírito fale alguns minutos o cuidado que se deve ter é não transformar essa fase inicial num questionamento numa enquete num num tempo muito longo em que se faria um excesso de perguntas é um momento breve e muitas informações que às vezes ele é na fase inicial logo que o espírito der continuidade ao descrever os seus dramas as suas dificuldades o dirigente irá obviamente coletar as informações necessárias André Luiz também pontua no livro Desobsessão compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo cabendo-lhes quando e quanto possível a aplicação dos métodos evangélicos observando ainda que a parte essencial no entendimento é atingir o centro de interesses do espírito preso a ideias fixas para que se lhe descongestione o campo mental devem abster-se desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária ou seja conversar com o espírito atender um espírito que está se manifestando por intermédio de um médium é um ato de pura inspiração e que André Luiz utiliza uma expressão muito interessante cujo método é o método evangélico ou seja o dirigente os seus assessores vão tirar a intuição a inspiração de onde? do evangelho como nós dissemos agora há pouco não é um ato de pura celebração muitas vezes as nossas experiências são insuficientes para esclarecer aquela entidade que está se manifestando em grande sofrimento nós temos que embasar a nossa argumentação no evangelho principalmente fazer com que as nossas palavras atinjam o centro de interesse do espírito que está preso em ideias fixas Ivone Pereira diz que no caso do suicida a imagem aquela cena do ato final fica repetindo como que é eternamente na mente do suicida como nós vimos a prece pode acelerar a entidade a prece pode reequilibrá-lo por alguns momentos para que ele possa ouvir as olhas vão ser repassadas pelos defeitores através do dirigente no caso um médio esclarecedor e André Luiz registra dada a delicadeza do momento o dirigente deve abster-se de qualquer discurso ou de vagação desnecessária fugindo de decorar trechos evangélicos de fazer colocações descontextualizadas do sofrimento da pessoa que está ali se comunicando o espírito é uma pessoa é uma pessoa que está enferma dementada desorientada então eu preciso conversar com ela tirando-a gradativamente daquele estado mental em que ela se encontra então André Luiz menciona que esse atendimento é semelhante a uma psicoterapia semelhante porque os métodos terapêuticos humanos muitas vezes não são suficientes para esclarecer efetivamente a entidade se não aquilo que André Luiz orienta método evangélico do atendimento clareando um pouco mais essa expressão nós vamos ver ainda com André Luiz no livro Desobsessão que cada frase precisa ser medicamento e bálsamo então cada palavra que o dirigente estiver utilizando ou aquele que esquecendo a entidade cada palavra precisa ser pensada calculada dosada porque será medicamento e consolo para a entidade que está em sofrimento ou seja eu não posso utilizar palavras aleatórias um discurso vazio que chegue a uma doutrinação na verdade os espíritos dizem que não há uma fórmula para você dizer aos espíritos não há uma maneira específica para você conversar com suicida se fala de uma forma para um licântropo é de outra forma para um sofredor é de uma forma você na verdade não há um modelo específico para cada uma dessas entidades o caso concreto é que vai determinar como eu devo atuar é claro que para atender aquele espírito que está em sofrimento eu preciso criar uma plataforma psíquica de conhecimento que me dê condições de intuir o que os espíritos querem que eu diga porque o esclarecedor como nós colocamos é um médium todo médium é o intérprete do pensamento dos espíritos então o esclarecedor vai captar uma ideia ele não capta uma palavra as palavras são dele mas ele precisa ter condições interpretativas ou seja ele precisa ter conhecimento de doutrina espírita ele precisa ter evangelho de Jesus ele precisa ter conhecimento de mediunidade como ocorre o transe mediúnico para que ele possa interpretar perfeitamente o pensamento da entidade comunicante senão ele não conseguirá fazer isso por exemplo se um espírito apenas para dar um exemplo queira utilizar uma expressão médica se o médium não tiver no seu substrato psíquico experiência em biologia médica ele não vai conseguir traduzir o pensamento do espírito ou então poderá adaptar segundo as suas condições o médium precisa enriquecer o seu conhecimento ele precisa melhorar as suas condições intelectuais ele precisa melhorar as suas condições mentais e emocionais para que ele possa efetivamente transmitir o pensamento dos espíritos no momento do atendimento no caso específico do diálogo que é uma expressão utilizada ou do esclarecimento do espírito comunicante se André Luiz menciona que o terapêutico é o método do evangelho nós precisamos estudar Allan Kadeck na introdução do livro evangelismo faz uma importante reflexão ele diz toda gente admira a moral evangelho todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade muitos porém assim se pronunciam por fé no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais poucos no entanto a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem deduzir as consequências essa é uma realidade nós temos às vezes muito pouco conhecimento do evangelho e se temos pouco conhecido menos ainda é a nossa vivência evangélica ora para que um médium esclarecedor ou utilizando a expressão mais corriqueira o dialogador porque o importante é que a pessoa compreenda a sua função que é de médium esclarecedor se essa pessoa não tem conhecimento do evangelho se ele não aplica em si o evangelho o que ele poderá intuir no momento em que estiver diante de uma entidade que está se comunicando em grande sofrimento a pessoa vai buscar os seus arquivos mentais as suas experiências pessoais isso muitas vezes é insuficiente nós precisamos estudar muito o evangelho aquele que se dispõe a esclarecer as entidades a conversar com os espíritos que estão em sofrimento são o livro dos médios e na outra mão o evangelho segundo o espiritismo quer dizer ele deve estudar bastante a mediunidade mas também estudar bastante o evangelho de Jesus com todas as suas dimensões nós temos o evangelho segundo o espiritismo nós temos as obras de Emmanuel que interpretam o evangelho de Jesus o novo testamento nós temos os livros de Joana de Ângeles que também auxiliam no esclarecimento do evangelho de Jesus ou seja o médium esclarecedor deve ser um pesquisador do evangelho e todos os dias buscar aplicar em si o conhecimento senão ele não terá capacidade interpretativa suficiente da intuição dos espíritos superiores para o que dizer a um espírito que esteja em sofrimento não é decorar algumas frases como diz Allan Kardec não é um conhecimento proverbial é um conhecimento de experiência aquele que busca viver o evangelho para que ele possa falar porque também as palavras precisam estar carregadas de emoção o espírito comunicante ele sente não só ele não percebe apenas a palavra mas ele sente também as emoções do dirigente então o dirigente deve buscar a caridade diária a autotransformação a disciplina para que no momento em que esteja estiver diante de um sofredor ele possa falar intuído e transmitir a sua emoção pessoal carinhosa amorosa afetiva às vezes o espírito vai captar muito mais a emoção do que propriamente as palavras porque nem todo suicida vai ter esse despertamento muito rápido muitos vão se manifestar e simplesmente dizer da sua angústia do ato que cometeu da ideia que está sendo repetida e perceber as palavras do dirigente mas vai sentir a emoção do dirigente e a emoção do grupo daí a importância da melhoria da qualidade emocional e veja o transe mediúnico em si como narra Ivone Pereira é um ato terapêutico o espírito poderá não expressar nenhuma condição de conversa ou de resposta àquele que estiver lhe conduzindo ou atendendo e poderá às vezes estar tão confuso que não entabular nenhuma possibilidade de diálogo não poderá entabular nenhuma conversa mas nem por isso ele deixou de ser atendido uma coisa muito importante que o esclarecedor deve perceber é que o ato aquele momento do transe já é um ato terapêutico em si as palavras elas virão com reforço ao atendimento que está sendo feito porque ele se despertou é como um paciente que estivesse no estado comatoso e que estivesse saindo do coma às vezes naquele quadro de confusão ele poderá até ameaçar ele poderá agredir ele poderá dizer de um ódio de uma mágoa de uma revolta muitas vezes o esclarecedor se perde naquilo que o espírito está falando e não percebe o que está por trás é alguém que está se despertando de uma de uma perturbação psíquica muito grave ou nessa comparação que estamos buscando fazer como um paciente que saia de um estado comatoso ele poderá ainda aparentar um momento de agitação de aflição de confusão mas para o terapeuta que estiver observando aquele paciente que estava num quadro comatoso e que sai do coma ele já melhorou ele já exibiu uma melhora então muito muitos esclarecedores ficam tanto quanto confusos diante da reação do espírito no momento em que entra em transe ele deve se tranquilizar sabendo que existem benfeitores espirituais que estão ali coordenando auxiliando naquele atendimento e que o espírito simplesmente ao falar da sua angústia do ódio da mágoa do medo da revolta ele estará expressando uma melhora no quadro psíquico porque ele estava com a mente totalmente turvada e agora ele já está podendo está tendo condições de falar algumas palavras então se o espírito não conseguisse se comunicar aí a importância da prece coletiva não é do das vibrações amorosas que o espírito poderá receber mas segundo Ivone o transe para o suicida em representando aquele despertar por mais agitado que ele esteja ele vai se abrir e ter condições de compreender mas repetimos isso não é totalmente relevante porque alguns espíritos como por exemplo um licântropo que está com deformidades perispirituais muito graves às vezes ele não consegue dizer palavra mas estando em contato com a psique do médio ele já tem condições de ter um realinhamento psíquico e uma rearmonização perispiritual aquelas ataduras espirituais digamos assim numa comparação como que o bálsamo uma rearmonização perispiritual que dará condições para que ele depois em se desligando do médio perceber os benfeitores espirituais e se abrir para a realidade espiritual finalizando o atendimento que está sendo feito ao espírito André Luiz dá importância orientações André Luiz menciona que na conclusão do atendimento ele diz assim pratiquem a hipnose construtiva é muito interessante a expressão hipnose construtiva porque aqui no final do atendimento o espírito fica suscetível a uma indução mental e aí é um instante bastante delicado em que André Luiz orienta uma série de ações que podem ser tomadas dependendo do estado que o espírito exibir por exemplo levá-lo ao sono induzí-lo à sonoterapia dizendo mesmo você vai dormir você vai ser entregue nas mãos dos benfeitores espirituais obviamente depois de um tempo em que ele foi esclarecido sobre a realidade em que ele acalma quando você diz que ele vai dormir você está fazendo uma induzca ele está recebendo aquele comando mental e aí vai se entregar nas mãos dos benfeitores espirituais outra coisa que pode ser feita projeção de quadros mentais proveitosos criar uma imagem para o espírito improvisar ideias providenciais do ponto de vista de reeducação falar da importância da compreensão do momento de vida em que ele está entender que nós saímos da vida para a vida que não é punição que agora é momento de reparação que o ódio é uma ilusão fazer uma pregação na questão do medo ajudando-o a repensar a própria realidade uma imagem positiva de uma luz que esteja descendo sobre ele ou então que ele veja uma flor uma paisagem induções hipnóticas positivas André Luiz também sugere o item 5 a produção e minissão de medicamentos você pode dizer a entidade que o medicamento está posto adiante tome esse medicamento naturalmente nesse instante os benfeitores espirituais materializarão diante do espírito aquele medicamento que a entidade vai sorver e se tranquilizar se a entidade estiver muito revoltada muito agitada André Luiz também menciona a possibilidade de se induzir numa construção hipnótica construtiva recurso de contenção em favor do desencarnados que se mostrem menos acessíveis à enfermagem do grupo veja como André Luiz constrói a frase recursos de contenção em favor do desencarnado e não como atitude punitiva ao desencarnado dizer se ele realmente estiver irredutível você vai ser conduzido sim pelos benfeitores do lado eles vão te levar muitos espíritos às vezes até se revoltam com esse momento mas é a benefício deles a atividade mediúnica é uma atividade de caridade de benefício que se presta de encerrar essa reflexão sobre a mediunidade o atendimento aos suicidas com uma frase belíssima de Jesus apropriada a todos nós que lidamos com mediunidade quando Jesus diz nem todos os que me dizem senhor senhor entrarão no reino dos céus apenas entrará aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus muitos nesse dia me dirão senhor senhor não profetizamos em teu nome não expulsamos em teu nome o demônio não fizemos muitos milagres em teu nome então eu lhes direi em altas vozes afastai-vos de mim vós que obrais a iniquidade relendo esse trecho bastante reflexivo com uma terminologia mais atual e espírita nós poderíamos dizer muitos nesse dia me dirão senhor serão senhor senhor não profetizamos em teu nome ou seja não ficamos medianizados em teu nome ou então não esclarecemos em teu nome os espíritos sofredores não aplicamos muitos passes em teu nome então eu lhes direi em altas vozes afastai-vos de mim vós que fazeis obras de iniquidade a essência a essência do pensamento desse trecho evangélico exatamente esse obras de iniquidade que estaria se ligando se referindo exatamente àquele que não tem nos hábitos aquilo que tem nos lábios ou seja nós conhecemos muito de doutrina espírita e temos que fazer um grande esforço de aplicar em nós o conhecimento o médium é chamado as mais altas responsabilidades ele foi preparado no mundo espiritual para a tarefa seja ele o médium psicofônico psicógrafo médium esclarecedor de qualquer modalidade o médium de apoio todos foram preparados para essa tarefa a ação mediúnica não é um ato aleatório mas requer um desenvolvimento um esforço do medianeiro para aproveitar a presente encarnação se desenvolvendo e aprimorando cada dia mais e não agir de forma iníqua ou seja não aplicar em si aquilo que ensina aquilo que transmite aquele que primeiro deve receber o ensinamento é aquele que ensina então Jesus diz exatamente isso nós temos uma grande oportunidade de melhoria espiritual através da prática mediúnica aquele que trabalha na reunião mediúnica deve estar atento que poderá a qualquer momento estar sendo convidado a lidar com espíritos suicidas médios que já tem atuado no atendimento aos sofredores pela desencarnação pelas portas do suicídio devem buscar o seu aprimoramento cada vez mais para se ajustarem a essa expectativa de legiões de benfeitores como Ivone revela no livro Memórias do Suicida a legião dos benfeitores em que em nome de Maria só correm na terra então o grupo mediúnico ligado a esses benfeitores deve continuamente promover a sua melhoria atuando decisivamente na prevenção e na pós-venção do suicídio muito obrigado nós deixamos essas bibliográficas o livro dos médios o livro Memórias do Suicida o livro Desobsessão nos Domínios da Mediunidade o livro Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita da FEB o curso Mediunidade Estudo e Prática o livro Psicofonia na obra de André Luiz que tratam dos temas que nós desenvolvemos e que o estudante poderá desenvolver um pouco mais a partir daquilo que nós colocamos e um artigo também que nós sugerimos atendimento aos desencarnados o protocolo de André Luiz que explica com maior clareza ou um pouco mais essas três etapas do atendimento aos desencarnados como nós colocamos e que a gente